Lá 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 Hoje é aniversário da Fendi Hoje é aniversário da Fendi É a festa de 7 anos da Fendi Temos que fazer uma festa surpresa para ela O que vamos precisar? Bolo, balões, eu preciso de um vestido de princesa E... já sei! Um presente para a Fendi, claro! Vamos nos arrumar para a festa Tcharam! Uau! Prontinha! Vou passar um perfume também Agora sim! Mais um pouquinho Hora de encher balões Ufa! Prontinho! Yey! Olha! Pronto! O único que me falta é o presente Eu esqueci do bolo! Cadê o bolo? Que bolo ela vai gostar? Já sei! Vou comprar um bolo rota para ela Onde é que está todo mundo? Será que vai ter bolo? Parabéns para a Fendi Parabéns para a cachorrinha Hora do bolo Hora do bolo Que delícia! Abra o seu presente Tome Tem mais! Adorei minha festa Esse cachorrinho É uma gracinha Tem um adesivo aqui Tirei! Tchau, tchau amiguinhos! Tchau, tchau amiguinhos!